Pratos gourmet, rança, pinzala, esperança Futuro do pretérito indicaria que até haveria esperança Ei, eu vejo diferenças, sinto as desavenças Não sei o que tu pensas, nem pelo que passas Sinas de fumaça, ninguém acha graça Por isso eu bebi até a taça, e me surpreendi não é pirraça É que eu faço parte dessa massa, e preciso andar sempre com raça A bondade anda mesmo escassa, tô tipo na temporada de caça Mas a piscina tá bem rasa, e olha a vida arrasa O mundo é um moinho, já dizia cartola Tô só no sapatinho, mano, vai desenrola Eu não sou ativinho, mas eu vejo que rola Puder o menininho também ir pra escola E não viver na rua sempre cheirando cola Haveria, haveria esperança Dança, dança A nossa sociedade é feita de desigualdades Não é questão de mérito, compade Se acha que essa gente não tá cheia de vontade Diferentes as realidades Há quem não tem a privacidade E more pelas ruas da cidade O outro se protege atrás de grades E os cães que latem tão fazendo alarde Olha, não se alarme como os alarmes que tocam E olha, não se arme porque as balas pipocam Vote no cara certo e deixe de falar besteira O país tem conserto, então deixa de dar bobeira Seu voto pela ordem só nos trouxe mais zoeira E você tem a bíblia na mesa de cabeceira Mas nunca vai saber como é a fé verdadeira O mundo é um moinho, já dizia cartola Tô só no sapatinho, mano, vai desenrola Eu não sou ativinho, mas eu vejo que rola Puderam o menininho também ir pra escola E não viver na rua sempre cheirando cola Haveria, haveria esperança Tchau Tchau